Olá, meus irmãos e meus amigos. Eu sou o pastor Lenilberto Miranda, idealizador do projeto Teologia ao Alcance de Todos e também diretor do CETAT, que é o Seminário de Teologia ao Alcance de Todos. E hoje, no vídeo de hoje, vou apresentar a vocês as 60 teologias sistemáticas melhores do Brasil. Então, vamos direto ao assunto deste vídeo de hoje. Olá, meus irmãos e meus amigos. Deus abençoe a todos vocês. Eu sou o pastor Lenilberto Miranda e, neste vídeo de hoje, eu vou fazer algo totalmente diferente. O vídeo de hoje, realmente, é bem diferente. Eu estou aqui no meio de todas essas 60 teologias sistemáticas que são, para mim, as melhores do Brasil. Tá bom? Então, qual é o propósito deste vídeo? Tá bom? O primeiro propósito é que nós começamos uma série Como Você Ler, Entender e Interpretar a Bíblia, que já tem vários vídeos na nossa playlist. A segunda série é a série Por Dentro, que nós apresentamos também as 27 melhores Bíblias do Brasil, que também está na nossa playlist. E agora nós vamos aqui apresentar a vocês, é rápido, tá bom? As 60 melhores teologias sistemáticas. E a próxima série vai ser Melhores Comentários Bíblicos do Brasil e, assim, sucessivamente, para todos vocês que são alunos inscritos no nosso canal. Deus abençoe a todos vocês, tá bom? Então, já comece aí curtindo e compartilhando, que eu vou tentar ser o mais rápido possível. Bom, esse vídeo não tem ordem, tá bom? Porque depois eu vou fazer o review de cada uma, depois eu vou fazer a apresentação das melhores, depois eu vou fazer a linha de pensamento, tá bom? De cada uma dessas teologias sistemáticas, apenas eu vou apresentar a todos vocês que me acompanham aqui nas nossas redes sociais, tudo bem? Então, eu vou aqui apresentar, já começar para não perder tempo, tá bom? Mas não esquece de curtir, de compartilhar. Seus comentários são muito importantes aqui para mim. Primeiro aqui, eu quero apresentar para vocês, ó, Manual de Doutrinas Bíblicas, tá? De Doutrinas Cristãs, tá? Essa é uma teologia que não pode faltar para você, tá bom? Não pode faltar. Vem, grudem. Vem descendo aqui. Introdução à Teologia Sistemática. Miller Erikson, ó. Não pode faltar. Deixa eu ver se tá ok aqui. Vamos pegar aqui, ó, Teologia Básica ao Alcance de Todos, tá bom? Deus, Homem, Bíblia, Anjo, Diabo, Demônios, Pecados, Jesus Cristo, Salvação do Espírito Santo, Doutrina da Igreja e Doutrina do Futuro. Teologia Bíblica, entre o Antigo e o Novo Testamento. Eu vou derrubando aqui. Tratado de Teologia, tá bom? Logos Adventista, tá bom? Vamos agora, vamos agora para uma pesada aqui. Essa daqui, Teologia Dogmática Reformada, ó. Barvink. Olha isso daqui. Vou dizer aqui. Ó. Teologia Reformada de Barvink. Essa eu vou pedir ajuda aos universitários. Dogmática Católica, volume 1 e volume 2. Ó. Somos todos teólogos. Teologia Reformada. Vamos lá. Teologia Sistemática. Teologia Sistemática. Editora Santos. Não vou falar de editora, mas de alguns eu falo, porque depois eu vou fazer review. E Teologia Sistemática de Frasson. Muito boa, viu? Depois, quando fizer o review, vocês vão gostar. Manual de Teologia Mood. Teologia Sistemática Pentecostal. Essa aqui é um pouco diferente, porque cada disciplina aqui é falada por um comentador. Tá bom? Então, bacana também. Doutrina da Fé Cristã. Michael Orton. Sensacional. Vamos ver aqui. Uma outra. Dogmática Católica. Tá bom? Editora Vozes. Olha isso aqui. Teologia Sistemática. Liz Barkoff. Agora eu vou pegar outro peso pesado. Eu estou apresentando para vocês desde as melhores, tá bom? Desde as Teologias Sistemáticas, que valem uma moto, e as Teologias em valor, que valem 20 reais. Tá bom? Vou apresentar, como eu apresentei uma bavinha, que eu vou apresentar uma filhinha. Mas que para mim não pode faltar. Olha assim. Olha esse tratado aqui, ó. São Tomás e Aquinas. São quatro, ó. São cinco tomos. Cinco volumes. Dessa Teologia Sistemática. Ó. Agora vamos para o Engrudem, Teologia Sistemática ao Alcance de Todos, tá bom? Isso aqui não perda o nosso seminário da Semana Teológica, o mês que vem, com base na Teologia ao Alcance de Todos. Uma outra muito boa, Teologia Puritana. Não pode faltar. Olha o calhamaço. Vou colocar aqui. Dois volumes. Dois volumes. Ó. Opa. Tá bom? Essa não pode faltar, essa Teologia Sistemática. Norman Geisler. Outra que não pode faltar é, principalmente para os pentecostais, é a de Walter Burnett. Teologia Sistemática em quatro volumes. Ó. Tá bom? Muito boa mesmo. Essa daqui são três volumes de Teologia Sistemática de Pannenberg. Deixa eu apresentar. Tá bom? Essa não pode faltar, essa Teologia Sistemática na sua biblioteca. Essa é uma Teologia Sistemática com base histórica apologética, tá bom? Essa é muito boa. Um brasileiro, Frank Ferreira, que é um dos autores. Bom, agora vamos aqui para quatro domos. Essa Teologia Sistemática aqui, olha. Schaefer. Ó. Essa não pode faltar na sua biblioteca, tá bom? E também não pode faltar a Teologia Sistemática Pentecostal, podemos dizer assim, que é a do Staliot. Essa Teologia Sistemática de Pentecostal, lembrando que eu não estou fazendo aqui por ordem, tá gente? Só apresentando para fazer parte agora do meu compromisso com vocês da nossa série de Teologia Sistemática. Vai ter muito assunto, muita comparação, muita ordem, as melhores, as quais que eu não indico, as quais eu não compraria, as quais eu não compraria hoje com o conhecimento que eu tenho, as quais eu não indicaria e assim sucessivamente. Mas hoje eu tenho. Olha só. Essa Teologia Sistemática, muito boa. É da CPAD também. Essa aqui vai fazer parte também das que eu... Olha essa. Essa não pode faltar. Dois volumes. Essa é a famosa de Strong. Vamos ver aqui. Ótimo. Ó, essa é a tradicional. Expandida de Miller Edson. Teologia Sistemática. Colocar aqui junto. Essa também não pode faltar. Essa Teologia Sistemática. Bom, essa obra não pode faltar. São as obras de Armínio. Que são a Sistemática de Armínio, as obras. Tá bom? De Armínio. Agora, as obras que não pode faltar. E é também a Sistemática de Calvínio. Que são as Institutas de Calvínio. Vou colocar eles aqui separados para eles não brigarem. Né? Na verdade, eles não brigam. Quem briga somos nós, né? É, ó, a Expansiva de Gruden. Já tem review aqui no quadro. Exaustiva. É bom. Deixa eu mostrar rapidinho. Ela tem um DVD. Mas já tem review desta obra aqui. Vamos lá. Teologia Sistemática Bíblica. Essa é sensacional. Não pode faltar. É histórica também. Essa é, ó. Teologia Pentecostal. Essa aqui não pode faltar. Teologia Sistemática. Agora vamos para as menores, ó. Acho que dá para filmar daqui, né? Agora vamos ver. É o Sumário de Doutrinas Cristã. É Luiz Berkoff. Introdução à Teologia Cristã. Justus Gonzalez. Ó. Vou fazer review para todos vocês. Conhecendo a Teologia Cristã. Ó. Essa obra foi ampliada. Vou mostrar para vocês já, já. É Base da Fé Cristã. O Wayne Gruden. É Teologia para Você. Uma introdução à Teologia Sistemática. É Teologia Sistemática. Um Horizonte Pós-Moderno. Ó. Teologia da Fé Cristã. Josua Cave Mais Fundo. Doutrinas Bíblicas. Fundamentos da Nossa Fé. Stahle Horton. As Grandes Doutrinas da Bíblia. As Grandes Doutrinas da Bíblia. Raimundo de Oliveira. Meu Deus. Isso aqui foi. É Conhecendo as Doutrinas Bíblicas. Mark Peirman. Teologia Sistemática. Teologia Sistemática de Eurix Bergstein. Manual de Teologia Bíblica e Sistemática. Doutrina Bíblica. Estudos de todas as dez doutrinas. Pequenas doutrinas básicas. Pequeno manual de doutrinas bíblicas. Aqui é o atualizado. Que é o Manual de Teologia Sistemática. Atualizado. Aqui nós temos o Temas Centrais da Fé Cristã. Deu para ver aí, né? Patrística. Teologia Sistemática Reformada. Pura Reformada. Palestra de Introdução à Teologia Sistemática. Eu sou Heber Campos. Volume 1 e Volume 2. Isso aqui é sensacional. É Fundamentos da Fé Cristã. E Teologia Sistemática de Frank Ferreira. Que é um curso básico de teologia. Tá bom? Bom. Essas são as 60 teologias sistemáticas melhores do Brasil. Que eu tenho para que a gente possa estudar juntos a palavra de Deus. Eu, para mim, depois que você tem todas essas teologias sistemáticas. Aí dá para você ter uma noção. Qual a linha de pensamento que você pode defender. Bom, para quem ficou até o final desse vídeo. Entenda. Eu não ordenei. Apresentei para vocês rápido. Aqui todos os vídeos. Todas as teologias sistemáticas. Porque nós vamos entrar numa série pesada aqui. Postar semanalmente. Junto todas as outras séries aqui. Que é a série de como ler, entender e interpretar a Bíblia. A Bíblia por dentro. Que são resenhas. E também é por dentro das teologias sistemáticas. Então vou apresentar todas as melhores. E vou fazer lista de quais eu não compraria. Porque aqui tem algumas que eu não compraria. E eu não daria um centavo. E lista na que eu pagaria um carro novo por elas. Foi a melhor coisa do mundo que eu fiz em adquirir. E louver a Deus por ter adquirido esse conhecimento de outras linhas de pensamentos teológicos. Para se tornar a pessoa que chora. Tá bom? Então espero você nos próximos vídeos. Veja qual a teologia sistemática que eu apresento. Em primeiro lugar. Comenta aqui no vídeo, por favor. Fala assim. Apresenta o Engrudin. O Engrudin já tem pronto. Apresenta a pentecostal, a tradicional, a reformada. Apresenta a católica. Apresenta uma que eu não conheci. Ao alcance de todos. Então nós vamos apresentar todas por dentro e depois vamos comparar. Tudo bem, pessoal? Então aí eu já estou encerrando o vídeo. Porque eu precisei fazer rápido ele mesmo. Para poder informar todos vocês alunos e inscritos aqui no nosso canal. Mas você que achou assim. Não. Você passou muito rápido. E eu não consegui nem ler. Gostei. Vai na descrição do vídeo agora. Tudo bem? Lá vai ter o nome das 60 melhores teologias sistemáticas. Para mim que está aqui. Vai estar elas. Vai estar a descrição. E para você poder pesquisar mais sobre elas. Tá bom? Muito obrigado. Que Deus possa abençoar a sua vida de uma forma toda especial. E ó. Não esquece de curtir. De comentar. E de compartilhar. Tá bom? Esse vídeo daqui para todos os seus amigos, obreiros e quem ama a palavra de Deus. E não esquece de se inscrever aqui no nosso canal Teologia ao alcance de todos. E, bom, você que assistiu até o final desse vídeo, vai até o nosso site. E deseja estudar um curso bacharel livre em teologia e com oratório e interpretação bíblica para o seu aprimoramento ministerial. Vai no nosso site que você vai ter um desconto especial. Tá bom? Muito obrigado. Que Deus possa abençoar a sua vida de uma forma toda especial. E deixa na descrição que eu vou ler todos quais dessas obras feras aqui eu apresento em primeiro lugar. Obrigado. Deus abençoe. E até o primeiro review aqui. Um abraço. Fiquem com Deus. Olá, meus irmãos e meus amigos. Eu sou o pastor Leni Humberto Miranda. Em meio a tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo, eu vou apresentar a vocês hoje um cupom de desconto aqui do nosso curso. Bacharel livre em teologia com 40 disciplinas na nossa plataforma preparado para você. Mais o curso de oratória e interpretação bíblica com 10 disciplinas. Também na nossa plataforma, os dois cursos inteiramente online. O melhor custo e benefício hoje do mercado. E com o propósito de ensinar a palavra de Deus para quem almeja fazer um curso bacharel livre em teologia e oratória. Então chegou a sua oportunidade. Para você que é um amante das sagradas escrituras e que tem um sonho de estudar teologia. Então hoje o desconto para você que vai adquirir os dois cursos. Eu estarei dando o cupom de desconto até o dia 10 de junho. Até o dia 10 de junho. O cupom de desconto com 200 reais de desconto nos dois cursos. Você que vai adquirir. É muito simples. Você pode entrar pelo seu celular mesmo. Acessa o nosso site Teologia ao alcance de todos. E depois que você acessar Teologia ao alcance de todos. É muito simples. Tá bom? Você vai aqui ó. Aqui tem os vídeos explicativos no nosso site. Para você poder acessar a plataforma. Tem o curso bacharel em teologia. Todas as informações, as explicações. Você vai descendo aqui. Porque estudar teologia. Tem o curso separadamente. E os dois cursos hoje são 250 reais. O desconto é de 80% aqui na nossa plataforma. Então é muito fácil. Você digita aqui em comprar. Quando você digitar em comprar. Vai abrir aqui uma playlist da Hotmart. O curso é 250 reais. Os dois cursos. E você coloca o seu nome. Coloca o seu e-mail. Tá bom? E aqui você coloca o seu número de telefone. E aqui tem as formas de pagamento. Você pode pagar no cartão de crédito. Cartão no boleto bancário. No pixel. E etc. Tudo bem? Aí você digita aqui ó. Tem aqui a palavra cupom de desconto. Tá vendo aqui ó. Tem o cupom de desconto. Aí você digita aqui em cupom de desconto. Aí você digita aqui hashtag. Aí depois setate cursos. E aplica. Quando você aplicar. Vamos ver pra quanto que foi o curso. O curso foi para 50 reais. Gente. E você escolhe a sua forma de estar pagando. Pelo próprio celular. E você estuda em qualquer lugar. Lembrando que é sem matrícula. Sem inscrição. Sem marcialidade. Você terá direito a estudar os seus cursos. Em casa. No seu tempo. Com direito da plataforma. De até 4 anos. Tá bom? Até receber seus diplomas. E custo. Nenhum. Tudo bem. Qualquer informação. É só você entrar em contato. Com os telefones. Você que está assistindo esse vídeo. Pela plataforma. Você que está assistindo pelo YouTube. Você que está assistindo pelo Facebook. Você que está assistindo pelo site. Mais informações. É só entrar em contato. Pelo nosso WhatsApp. Da secretaria. E estarei tirando. Todas as dúvidas. A respeito. Do nosso cupom de desconto. Tá bom? Que Deus possa abençoar a sua vida. Chegou a sua oportunidade. De estudar a palavra de Deus. Espero você lá. Deus abençoe. E se você quiser compartilhar com seus amigos. Aproveite esta oportunidade. Porque é por tempo limitado. Tá bom? Até dia 10 de junho. Espero você estudando conosco aqui no CETAT. Que é o seminário de Teologia ao alcance de todos. Deus abençoe a sua vida.